Enfim, alguém lembrou dos brancos, ricos, bem-nascidos e heterossexuais. É bom lembrar que tem que ser heterossexual. Pois é, meu amigo, você que se sentia tão sozinho, vítima de toda sorte de preconceitos, agora tem alguém que os defenda. É o Romeu Zema, governador caloteiro de extrema-direita de Minas Gerais, que acaba de fazer um discurso emocionado em defesa de você, vítima de todas as mazelas sociais do Brasil. Tem negros, tem LGBT trabalhando e respeitados. E é muito perigoso rotular. E no Brasil a coisa mais comum que acontece é rotular. Se alguém é homem, é branco, é heterossexual e é bem-sucedido, pronto. Rotulado de carrasco. Ah, tadinha, que barra! Parece que não pode ser humano, mas pode sim. Tadinho de você, carrasco. Só porque você se deixar, tira o couro dos seus empregados, humilha os mais pobres, em qualquer lugar onde você passa. Que coisa feia essas pessoas fazem com você. Você, essa vítima da sociedade, que quando, por exemplo, é denunciado, batendo na esposa, a polícia chega, já te esculachando, metendo a porrada em você, não é mesmo? Não é assim que acontece, branco, rico, heterossexual. Sabe por quê? Porque você é um bosta, você é um perda, um perda, que é mil reais por mês. Eu ganho três mil por mês, eu quero que se foda. Você é um lixo do caralho. Ah, isso foi uma exceção à regra. Normalmente, quando a polícia chega a um branco rico, ela chega descendo o sarrafo. Afinal, vou me vingar do carrasco do meu povo. E não como acontece na periferia, principalmente com preto pobre, não é mesmo? Onde a polícia chega com toda cortesia, aceita esculacho numa boa, vai conversando numa boa. A mesma coisa acontece, por exemplo, em relação às drogas. Na periferia, quando chega num cara preto, que tá baseado no bolso, logicamente a polícia não prende ele, só na base do depoimento sem provas, ele fica preso um tempão. Faz igual fizeram com o Cariani, que tá solto, indiciado aí, com fartura de provas por ser fornecedor de material, suposto fornecedor de material pra refino de cocaína e crack no Brasil inteiro. Porque é exatamente isso que acontece. Você não vê o quanto esses brancos, heterossexuais e ricos. É importante que tem que ser bem sucedido. E o que é ser bem sucedido pra turma do Zema e os bolsonaristas? É ter dinheiro no bolso, não é ser uma pessoa melhor. Olha o que eles fazem aí com o padre Júlio Lancelotti. Um dos maiores exemplos de sucesso em relação a seguir os ensinamentos de Cristo. Mas aí não, aí pode enfiar fake news, falar um timonte de groselha sem prova nenhuma contra o padre, porque ele não é o bem sucedido com o bolso. Bem sucedido é gente como o Zema, que trabalhou muito pra ter o que teve, né? Ah, não trabalhou não? Ah, é herdeiro? Ah, mas os ricos todos são herdeiros, né? Se você ler, por exemplo, o livro Capital no século XXI do Piketty, você vai ver que esse papo do capitalismo, de que basta você se esforçar e ter uma grande ideia, você vai ficar milionário, é tudo groselha. Os grandes bilionários, todos, sem exceção, eram ricos de nascença. Olha aí o grande rico da Argentina, olha aí o Elon Musk, todos super ricos que ficam de olho quando você, você pobre, esforçado, tem uma grande ideia, ele chega, vampiriza, ganha tudo sozinho e deixa só um pedacinho pra você e você ainda fica agradecendo a Deus porque ele olhou pra você, pra sua ideia, comprou ela porque você não tinha condição de fazê-la acontecer e ele tá ganhando dinheiro e você tá ficando só com as sobras. Então é isso, gente. Você que tem tanta dó dos brancos, heterossexuais e ricos, encontraram seu defensor, o Zema, que é mais bolsonarista que o próprio Bolsonaro. Aliás, os bolsonaristas estão aí com tanto medo do Bolsonaro e Encana, não sei por quê, porque o Zema substitui com sobras o lugar de extrema direita brasileira, aquele pessoal que não tem dinheiro, mas não tem cultura, não tem respeito, não tem nada. Vocês podem aí curtir o seu racismo reverso do Zema, onde a pessoa que sofre tanto por ser branca na vida, agora vai ter o defensor dos seus direitos. E aí, o que você achou a respeito do defensor dos brancos, ricos e oprimidos? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo pra compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos construir um Brasil de verdade, onde realmente exista justiça pra todos e não esse mimimi, esse vitimismo eterno de quem ganhou tudo de mão beijada igual o Zema e não dá um pingo de valor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.